Discofilia Trilha sonora nacional da novela Plumas e Paitês, 1980 Nosso Estranho Amor, Marina e Caetano Veloso Nova Manhã, 14 bis Para melhor a gente compreender O que filhos tem parado e te levou Nenhum cara e nada para falar O que ficou de nós dois não faço a ti Procurei, não pensar Me tranquei sem querer Um lugar que nem sei solidar Quem tem a viola? Boca livre! Quem tem a viola pra se acompanhar Não vive sozinho, nem pode empenar Tem som de rir, uma corda de metal Tem um mar no acorde final Quem tem a viola? Quero, quero Claudio Nutt Ai, eu quero, quero tanto Que você me aceite do jeito que eu sou Muito inibido, recatado, tímido Puro de amor Ai, eu quero, quero tanto Que você me aceite do jeito que eu sou Arrebatado, atirado, rápido Sem pudor De onde vem? Black Hill De onde vem? Seja lá quem for Meu amor Meu amor Vem De onde vem? Seja lá quem for Meu amor Meu amor Meu amor Bem Semente do amor A cor do som Sim, é como a flor De água, luz e calor O amor precisa para viver De emoção E de alegria E tem que regar todo dia Sim, é como a flor De água, luz e calor O amor precisa para viver De emoção E de alegria E tem que regar todo dia A mesma porta Gilson A mesma porta Eu novamente vou bater A mesma porta que se abria Quando três vezes eu partia Precha por ter Robson Jorge Meu amigo, meu herói Zizi Posse A força do universo Não te deixará O lume das estrelas Te alumiará Na casa do meu coração Pequeno No quarto do meu coração Menino Fracasso Giliard Não chore se eu disser Que eu já vou Você quem quis assim Vai sofrer Não faça eu perder A razão Você machuca meu coração Aroma Lúcia Turbol Vem pelo vento Aroma Fragrância Odor Vem da pitanga Da manga Perfume Da flor Melon de amor Luiz Maurício Tudo que eu cantar Aqui Agora Você pode pensar Que já Já ouviu Te dei demais Felipe Neto Eu não faço nada disso Que você me disse Eu não mudo o passo e sigo Sei errar sozinho Eu não perco mais o tempo Com sensações estranhas Lumas e Paitês Ronaldo Rezedá Você sabe Você sabe Qual é a última moda da terra Você sabe Você sabe O que é o grito O que choca O que pega Meu bem Agora o corte é profundo Essa é a nova moda do mundo Trocar de roupa é como trocar de marido